Um bordo que meteu o facão, ele tava com medo desse... Você já viu o cordão, que bonita... Não, não sabe não Vai dar o que bonito, cara, pô E pra cá você não sabe Eu quero graça, meu povo, vai dar o figurinho Quem que está pra igreja, vocês aviseu? Aviseu, tá lá no eu vejo de finalize Chegando pambuçal aí Ó Ah, para sentar a entrada é figurinha Ah, para sentar a entrada é figurinha Ah, para sentar a entrada é figurinha Não, mas Deus é Cadê o Enzo? Cadê o Enzo?